Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Vou mostrar pra você que duas estratégias E é muito show, muito show mesmo de ser ver nova Se você tá fazendo merda nas guerras e tirando uma estrela dos estrelas E a galera pegando o seu pé Essa estratégia aqui, velho Se você treinar aí e pegar a manha de utilizar Você vai dar muitos PT Se você gostar, não se esquece de deixar o like E o like ajuda demais Se você é novo no canal, se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo Vou mostrar pra você como foi executado Os cuidados que deve ter Os ataques é muito da hora e fortíssimo Utilizando certinho aí, ó Fazendo as entradinhas top aí E você consegue autos PT Também comente aí nos comentários A estratégia que você usa no CV9 Se você tá fazendo merda Ou tá PTzando geral E vamos lá Tentar ajudar você aí Que tá com dificuldade de PTzá O primeiro ataque foi aqui, ó Nesse CV9 aqui, ó Tava bem complicado aqui, ó Porque esse ataque aqui ele fez uma entrada Ele fez uma entrada aqui, ó Afunilou com P.E.K.K.A. aqui e Mago E algum Servo Entrou com o Rei e a Rainha aqui, ó Quebrou esse muro Com o quebrador de muro Só que tem que tomar cuidado Igual que tem Torra do Mago Tem que ter muito cuidado Porque se essa Torra do Mago não tiver distraída Com alguma tropa que tiver aqui, ó E você entrar com o quebra-muro E ela mata os quebra-muros E você não abre o muro Eu estou sentindo uma treta E não abrindo o muro Você não pega a Rainha Aí dá merda Então eu recomendo usar pulo Vai fazer uma entrada assim Complicada Que tem Torra do Mago Usa pulo Afunila Entra o Rei e a Rainha E entra Pega o Castelo e a Rainha E depois dropa os corredores É fácil, cara Utilizando, ó Afunilou Afunila Se não afunilar isso aqui, ó Quando você entrar o Rei e a Rainha Eles vão rodar E não vai pegar o Castelo e nem a Rainha Porque Ataco e o Corredor tem que pegar, velho Castelo e Rainha É verdade E se não afunilando, velho Dá merda Então é bem simples Afunila Vai soltar aqui como não tinha alcance, ó Usou uns servos aqui, ó Pra poder ajudar a limpar Aí aqui também, ó Que não tinha alcance, ó E vai entrar com a P.E.K.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K. aí ele vai conseguir abrir abriu, jogou veneno no castelo tem a DG elétrica, o rei e a rainha que vai entrar e eles entrando aqui eles pegam a rainha e o castelo eu recomendo usar um pulo na entrada aqui usa um pulo que já garante, a funila usa o pulo é, tá bom porque aí você se você utilizar a quebra-murida e não conseguir abrir, você não vai pegar a rainha não vai dar PT, então é melhor usar um pulo e não precisa nem levar a fúria leva tudo cura, um pulo ou pode levar uma fúria só aqui levou duas fúrias ele vai usar uma fúria aqui, acho que era desnecessário poderia ter sido um pulo e aqui eu usava cura usava um pulo e uma fúria aqui o resto cura curou ali, porque tinha a torre de bomba não tivesse curado rápido, aí tinha a torre do mago perigoso da merda esse olha, essa aceleração aqui também é melhor levar veneno veneno ou gelo porque o veneno se tiver caveirinha aí você usa o veneno nas caveirinhas a aceleração usa mais é na taca aérea então eu recomendo levar veneno ou gelo que você pode congelar alguma defesa forte que é mais melhor agora só a limpeza distribuiu alguns magos ali as arqueiras e petesou é um ataque muito forte mas tem que tomar cuidado demais demais mesmo na entrada se a rainha tá no centro tem que caprichar na entrada pra você conseguir pegar a rainha e o castelo agora eu entendi porque se não pegar ele pode cancelar o ataque as tropas essa daí 7 servos 3 GG 2 peca 8 mago e 18 corredor e 6 quebra muro caso você for não levar os quebra muro leva mais corredor e leva uma fúria e um pulo e duas curas ou não leva fúria e leva um pulo e três curas e pega corredor full corredor que nem era full que ele pegou no castelo é nível 6 e pode utilizar aí que esse ataque é fortíssimo esse outro ataque aqui eu acho ele bem da hora e é muito forte que é com bruxa bruxa e curadoras solta as curadoras assim solta três bruxas aqui com duas curadoras solta três bruxas aqui com duas curadoras para essas bruxinhas que vêm aqui por fora com as curadoras curando igual aqui as bruxas vêm aqui e as curadoras vão curando elas aí entra com o golem aqui para tancar essa defesa e entra com o restante das bruxas e os heróis e lançar a dor no castelo porque quando a bruxinha passar aqui vai pegando essas defesas e as curadoras não deixa ela morrer porque a bruxa tem pouca vida aí as curadoras vai curando elas não morrem e ela vai limpando essa lateral e as tropas que entram no centro e que pegam o miolo e quando for utilizar essa estratégia com as bruxas curadoras tem que tomar cuidado com o antiaérea para quando as bruxas passar aqui com as curadoras as antiaéreas não matarem não tem alcance tem essa aqui que tinha um alcance para pegar aqui mas as tropas que entravam aqui no meio pegavam ela então estão tendo esses cuidados é um ataque bem da hora eu gosto demais desse ataque eu acho ele bem top entra com 3 bruxas e aqui tem que tomar cuidado igual usa quebra-muro aqui torre do mago e aqui ele foi utilizar num testote uma bomba aqui além de tomar bomba tem a torre do mago e não conseguiu abrir só que o rei mas as tropas forçaram esse muro forçando o muro e ele usou o pulo aqui nesse compartimento então tem que tomar cuidado de mais em quebra de muro onde tem torre do mago assim que é danado para dar merda soltou o gole para tancar essa defesa e entrou com as bruxas entrando com as bruxas entra com o rei e a rainha aqui ele vai quebrar tinha uma bomba a bomba gigante a sorte que começou a dar dano naquele muro aí o rei vai forçar esse muro aqui para pegar a torre do mago e forçando as tropas vão entrar e ele vai usar o pulo aqui para as tropas não poderem rodar usou o pulo joga veneno no castelo ele demorou um pouco aqui com o castelo não pode demorar muito porque tem perigo de rodar olha aí agora essas bruxas aqui que essas bruxas que vão passar aqui na lateral elas não morrem porque as curadoras vão curando elas esse ataque aqui é bem da hora eu gosto mais desse ataque eu vejo muita gente dando muito tt com essa estratégia aqui você pode utilizar aí vai imitar olha aí entrando as bruxas mitas na lateral e pega lançador no castelo que ajuda para limpar o centro porque o centro fica x-vesta e os heróis dele o nível da rainha nível 7 nível extremo de herói o rei nível 11 e conseguiu dar pt cvz novo até forte olha o gole ali está tancando até agora a rainha pega x-vesta porque se você vê nova o mais complicado é x-vesta e todo mago que atrapalha muito olha o lançador o fu aqui mito também e as bruxas da lateral viva está vendo que elas não morrem ela toma dano mas as curadoras curam elas pt ataco bem da hora olha a rainha rainha viva ainda e olha o tanto de bruxa viva o lançador fu e um monte de bruxa então pode utilizar aí que você vai dar muito pt 10 bruxas 4 curadoras 1 golem 2 magos e 3 quebrador de muro 2 fúria 1 pulo e 1 cura e pega lançador fu no castelo e veneno pode pegar veneno ou gelo para congelar o castelo que é GG então é isso aí espero ter ajudado não esquece de deixar o like o like ajuda demais na divulgação do canal se inscreva no canal e você não é inscrito ativa o sino compartilhe com a galera e falou tamo junto é nóis e aí e aí Obrigado.